A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura mínima prevista em postos de caudas é de 20 e a máxima de 31 graus. Em Bandeira do Sul a mínima será de 21 e a máxima pode chegar aos 32. Já em caudas a mínima será de 20 e a máxima não passa dos 31 graus.